Agora aí na página 69, a imigração árabe. Os imigrantes árabes eram provenientes de várias regiões como Turquia, Líbano, Síria, Egito, Palestina e Iraque. Então, é por causa da perseguição religiosa que os cristãos sofriam pelos muçulmanos, muitos dos povos árabes que vieram para o Brasil eram na verdade cristãos. Além disso, a escassez de terras fez com que muitas famílias abandonassem suas casas e se juntassem ao sonho de construir uma nova vida no novo mundo. Muitos imigrantes árabes eram enganados pelas companhias de navegação, pois elas divulgavam que eles estavam indo para a América, ou seja, para os Estados Unidos, quando na verdade estavam sendo trazidos para o Brasil. A maioria veio para a região sudeste e muitos estabeleceram comércios e restaurantes. Atualmente, a culinária árabe é um forte elemento da cultura brasileira, mas uma grande mudança foi a introdução de novas formas de se comercializar produtos, aprimorando a profissão dos mascates. E o que são mascates? Mascates são aquelas pessoas que percorrem ruas, lugares, vendendo suas mercadorias. Então, eles são comerciantes que viajam para venderem suas mercadorias. Agora, a imigração japonesa. Em junho de 1908, chegou ao Brasil o navio Casado Maru, com os primeiros imigrantes japoneses. Os japoneses demoraram para vir para o Brasil, pois havia muito preconceito com a sua cultura e sua aparência física. A eugenia buscava pessoas brancas para purificar o povo brasileiro. Além disso, países como os Estados Unidos também resistiram à entrada dessas populações em seu país, segundo o decreto de 28 de 6 de 1890. Agora, na página 70, mesmo sofrendo muito preconceito, os japoneses vieram ao Brasil no início do século XX e se estabeleceram principalmente nas regiões sudeste e sul, ainda que muitos tenham vivido na Amazônia e no Mato Grosso. Aqui, eles introduziram o cultivo de algodão, importante produto para a indústria japonesa, além de arroz, hortaliças, pimenta, etc. Atualmente, a comunidade japonesa é muito forte, principalmente no estado de São Paulo, onde há um bairro inteiro formado por japoneses e seus descendentes, que é o Bairro da Liberdade. O comércio de produtos tipicamente japoneses é muito significativo. Aqui, o Bairro da Liberdade, em São Paulo. Exercícios resolvidos, questão 4. O Brasil é composto por povos de diversas etnias. Na resolução, os imigrantes europeus e asiáticos foram muito importantes para a formação cultural brasileira, pois os hábitos religiosos, a culinária, as festas típicas, a língua e os costumes deles foram incorporados pela população brasileira. O protestantismo trazido ao Brasil pelos alemães, o judaísmo, a culinária italiana e japonesa e as práticas comerciais árabes são apenas alguns exemplos de elementos de culturas estrangeiras que fazem parte da vida dos brasileiros atualmente. Então, não temos a menor dúvida de como foi importante a vinda dessas pessoas para o nosso país, pois eles contribuíram e muito com a cultura brasileira. Exercícios de fixação, questão 5. Você sabia que algumas das brincadeiras de que gostamos não surgiram no Brasil? Muitos imigrantes trouxeram alguns hábitos que nós desconhecíamos. O pique-pega ou pega-pega, por exemplo, surgiu na Holanda em aproximadamente 1830. A queimada nasceu na Colômbia, mas também pode ser vista nos Estados Unidos. Agora na página 71. Sabendo disso, escolha a brincadeira de que mais gosta e pesquise a origem dela. Questão 6, página 71. As tribos indígenas que viviam no Brasil eram separadas em dois grandes grupos, os tupis guaranis e os tapuias. Contudo, dentro desses grupos haviam várias outras tribos muito diferentes entre si. Relacione os nomes das tribos ao grupo a que elas pertencem. Então, nós temos aí dois grupos. O 1, tupis guaranis e o 2, os tapuias. Certo? Então, vocês irão relacionar os nomes das tribos que pertencem a cada grupo. Na questão 7, qual é a origem da palavra índio? Então, vocês lembram que Tia Gelbe explicou lá no comecinho do capítulo, né? Por que os nativos aqui da nossa terra, eles foram chamados de índios? Questão 8, leia o trecho a seguir e responda. Qual era a religião dos povos indígenas? Então, vamos ler aí o trecho. Contudo, os portugueses acreditavam que essas religiões, rituais e manifestações eram primitivas de povos atrasados e que possuíam alguma relação com as trevas, o maligno, o demônio. Então, depois de vocês lerem aí esse trecho, qual era a religião dos povos indígenas? Questão 9, por que os portugueses deixaram de usar a mão de obra escrava indígena e passaram a utilizar a mão de obra escrava negra? Lembram que Tia Gelbe também explicou que os portugueses pararam de escravizar os indígenas e passaram a escravizar os negros africanos? Então, por que eles fizeram isso? Questão 10, por que o Brasil incentivou a vinda de imigrantes para o Brasil no século XIX e século XX? Então, vocês lembram aí que eu havia explicado sobre a teoria da eugenia? Então, expliquem aí na questão 10. Página 72, revise o que aprendeu, questão 11. Você conhece a origem da sua família? Entreviste seus parentes e faça uma pesquisa em documentos, fotos e internet e descubra de onde seus familiares vieram. Então, vocês terão que fazer uma pesquisa, aí vocês façam um cartaz bem bonito com fotografias, desenhos e textos registrando a árvore genealógica da família de vocês. Essa questão 12, vocês não precisarão fazer, né? Mas façam a leitura do texto. Mas a atividade mesmo, né? Que seria formar grupos e representar esse texto, nós não faremos. Mas façam a leitura do texto, porque é muito interessante. É um popular conto africano. Agora, página 73, questão 13. Hora de pesquisar. Ao longo deste capítulo, você estudou que existem muitos elementos da nossa cultura que vieram de outros povos, como os indígenas, os negros, os portugueses, os italianos, os japoneses. Nossa identidade é construída a partir da miscigenação de vários povos. Assim, pense no que você mais gosta de fazer. Qual é a sua comida favorita? A brincadeira de que mais gosta? Sua música favorita? Uma palavra que você acha engraçada? Pense sobre todos esses assuntos, pesquise a origem de todos eles e registre em seu caderno. Ah, e também faça um desenho bem bonito para acompanhar sua descoberta. E aqui encerramos a nossa aula de História. Também finalizamos a nossa apostila do primeiro trimestre. Então, até daqui a pouco com a nossa aula de Humanidades e Filosofia.